Sinto falta do teu peito, saudades do meu amor Pode ser moça, pode ser verde Vem matar minha saudade, sinto falta do teu peito Moça bonita, tô com um teixeiro de rosa Garota bonita e boa fosa, quero ficar com você Quando me abraça, eu sei que você fica louca Me pega, me beija na boca, vem me matar de prazer Moça bonita, tô com um teixeiro de rosa Garota bonita e boa fosa, quero ficar com você Quando me abraça, eu sei que você fica louca Me pega, me beija na boca, vem me matar de prazer Moça bonita, tô com um teixeiro de rosa Garota bonita e boa fosa, quero ficar com você Quando me abraça, eu sei que você fica louca Me pega, me beija na boca, vem me matar de prazer Na boa fosa, tá, 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 tá Vem, eu sei que você fica louca 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 É o meu flor da cidade, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade, vem borboleta amarela Vem visita a minha flor, conhece o bicho da seda Se quer ir no carro, o da flor me apoia A natureza aceita, borboleta de boa Senta e nunca se deita, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade Música 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 Sem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade Vem borboleta amarela Vem visita a minha flor, conhece o bicho da seda Se quer ir no carro, o da flor me apoia A natureza aceita, borboleta de boa Senta e nunca se deita, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade, vem borboleta amarela O meu amor é verdade, quem cantou verdadeira É o meu flor da cidade É o meu flor da cidade Está muriéndolo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri